Meus amigos, eu quero comentar com vocês o discurso de Dilma Rousseff na ONU. Foi um discurso para o público interno do Brasil. Mais uma vez, nós estamos diante de uma situação que se desperdiça uma oportunidade de melhorar a política externa. Porém, ficar agora de picuinha com os Estados Unidos pela questão da revelação da espionagem é uma tolice atroz. Até duvido que possa render votos nas próximas eleições. É o velho cesto da esquerda de malhar os Estados Unidos, seja lá por que o motivo foi. Esse é um bom motivo, pelo menos aparentemente é um bom motivo. Então o que se percebe é uma coisa insoça, artificial, ante interesses nacionais. O certo teria sido ela confirmar a viagem aos Estados Unidos, negociar o que estava previsto para ser negociado e voltar com bons acordos. Esse adiamento só nos traz prejuízos. E esse discursinho pseudo-nacionalista que era da Fazenda é muito ruim. Não convence ninguém. É lastimável que a nossa política externa esteja nesse nível. É no nível bolivariano, para fazer coro aí com o fantasma do Hugo Chávez. É uma coisa espantosa. Então eu digo para vocês, meus amigos, que a participação de Dilma na ONU, mais uma vez, foi um despropósito. Uma perda de tempo. Uma perda de oportunidade de fazer valer melhor a imagem do Brasil no exterior. Esse lenga-lenga coitadístico que o cara fica usando, não leva a lugar algum. Então eu digo para vocês, meus amigos, que a participação de Dilma na ONU, mais uma perda de oportunidade de fazer valer melhor a imagem do Brasil no exterior.